Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Achados Online, vai ser o segundo vídeo da nossa série Achados Online em que eu vos recomendo os melhores produtos baratos online e hoje vamos falar da categoria, das várias categorias pós-fixadores, bronzer, blush, iluminador e fixador em spray. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, como sempre e como tenho que dizer sempre nestes vídeos, isto são os meus favoritos, produtos que eu acho maravilhosos e que descobri durante vários anos aqui no canal, na minha vida, a testar produtos. Obviamente não quer dizer que isto ao funcionar para mim funcione para vocês, e obviamente se eu não falar de algum específico, quero as vossas sugestões em baixo nos comentários. Ora então, vamos começar com pós-fixadores, aqui tem desde pós-soltos, pós-compactos, pós-para iluminar a zona de baixo dos olhos, pós-transparentes, tem tudo. Então, em termos de pós-soltos, tem o banana, aliás, pós-bananas, primeiro vamos por aí, pós-bananas que são aqueles que iluminam debaixo dos olhos, tenho dois para falar. Primeiro é o W7 Banana Dreams, este é em formato solto, este aqui vocês conseguem comprar nas maquiabiotis da vida, primores, etc. Este é solto e meio amarelado, mas em termos de pós-banana, estes são assim, em termos de baratos os que eu mais gosto, e depois temos o da Catrice, mas em compacto. Este é o Brighten Up Banana Powder, também serve para o mesmo propósito, para fixar a zona de baixo dos olhos, dar uma iluminada nesta zona que outra hora costuma estar escura. Compacto ou solto, gosto muito destes dois. Depois, em termos de soltos, que não sejam completamente brancos, tenho o Maybelline Fit Me, este aqui não se vê nos supermercados cá, portanto tem mesmo que ser online, embora sejam daqueles produtos que, obviamente vai haver aqui produtos que vocês tanto conseguem encontrar online, como em supermercados físicos, muitas das vezes fica mais barato, online. Este, no entanto, embora seja uma marca que nós tenhamos no supermercado, só conseguem mesmo encontrar online porque só é nos Estados Unidos, é assim uma coisa do género. Eu comprei o meu nos Estados Unidos também. Então, este é o Maybelline Fit Me Loose Finishing Powder, o meu é no tom 5 Claire. Ele não acrescenta qualquer tipo de cobertura, mas fixa-vos muito bem a maquilhagem e tem aquele tom da pele, ou seja, estes são aqueles que não fazem flashback. Este igual. Este também comprei nos Estados Unidos e este é o Coty Air Spun. Este aqui não comprei eu fisicamente nos Estados Unidos, pedi para me trazerem. Este comprei lá, que é o Coty Air Spun Loose Face Powder. Os dois matificam muito bem a pele. Este é mais para matificar mesmo peles muito oleosas e este aqui matifica, embora faça também um blurring dos poros. Os dois têm aquela cor da pele, mas não acrescentam qualquer tipo de cobertura. Têm imensa quantidade, são super baratos, têm a que se mandar a vir de fora. Este eu acho que poderá haver no Beauty Joint e no High Herb. Eu acho que os dois, cuidado com as alfândegas, já sabem. Mas estes são ótimos. Ainda em pós que têm a cor da pele, mas que não acrescentam qualquer tipo de cobertura, portanto são translúcidos, mas não são brancos, transparentes. Quero falar de um que eu já tive. Já tive dois ou três destes. Foi dos primeiros pós, creio eu, que eu comprei e continuo a achar que é ótimo, principalmente para peles mistas oleosas, eu vou para aqui que eu de momento não tenho, que é o da Rimmel e é o Stay Matte Compacto. Matifica super, super bem a pele. Para as peles mais oleosas, este é top, principalmente para a Ana Carteira. O packaging não vale nada, mas o pó é maravilhoso. E depois, na categoria de brancos translúcidos completamente, que não têm a cor da pele e que poderão fazer algum flashback, principalmente os soldos. Os compactos não tanto. É difícil estes pós fazerem compactos, fazerem flashback, porque tem que se aplicar uma grande quantidade, mas com os soldos é fácil isto acontecer. Então, em termos de soltos, translúcidos, são tipos branquiçados, translúcidos, embora este tenha um subtom zelado, mas vai dar ao mesmo. Em termos de soltos, este é o que eu mais gosto, que é o da L'Oreal e é o Infallible Magic Luce Powder. Este lá está, tanto pode encontrar em supermercados com online. Normalmente este tipo de coisas consegue-se encontrar mais barato online. Este seria a minha sugestão completamente transparente, branco, que não tem tom da pele, sabem, tipo universal, em solto. E em termos de compactos, tenho três por falar. Um deles, eu não tenho de momento, mas já tive um e adorei. E falei aqui muito no canal na altura em que tinha, que é da Elf, e é o Perfect Finish HD Powder. É um pó compacto completamente branco, que fixa o rosto super, super bem. Não vos deixa nem muito mate, nem muito luminoso, é só mesmo para fixar e tirar o excesso da luzidade. E depois tenho estes dois também, que amo. Este, sem dúvida, é o meu pó compacto favorito de sempre. Porque este dá para ficar na mesma... Se vocês tiverem um aspecto luminoso por baixo, ele não vos vai modificar praticamente a pele. Vai só fixar a pele e fica sem qualquer tipo de rastro. Portanto, este é o meu favorito. Depois eu diria o da Elf. E por fim, este aqui, porque este aqui já é mais modificante. Este, então, é o One Hack of a Block da Soap & Glory e eu já acabei. Honestamente, eu devo dizer que este é o pó que eu já acabei mais... É o produto que eu já acabei mais vezes na minha coleção de todos... De todos os produtos, sem dúvida. Já tive pelo menos uns 5 destes. Tenho um que está a acabar, que está nos terminados e já tenho outro aberto. É mesmo aquele pó que eu amo profundamente. Este tem aqui que mandar do Amazon. E este depois, para quem quer mais modificante e waterproof, o Prime & Fine da Catrice, que é também transparente e assim completamente compacto. Este é muito, muito bom para fixar a maquilhagem, para ficar waterproof e, principalmente, para peles oleosos, para controlar a oleosidade. De seguida, passamos para bronzers. Aqui eu vou ser um bocado rápida, para não demorar muito, porque eu acho que este vídeo vai ficar muito longo. Em termos de bronzers que sejam mattes, que eu gosto muito, então temos... Por acaso não tenho ideia... Já, eu acho que o Bahama Mama também é matte. Mattes, eu diria estes assim. É no I.C. Smooth Bronzer. Este é um duplo perfeito para o Hoola Bronzer da Benefit. É muito, muito, muito semelhante em termos de tom, fórmula, tudo. Não é tão fácil de arranjar. Eu acho que isto só mesmo no Beauty Joint. Eu, como sempre, vou deixar no rodapé a dizer onde é que vocês podem comprar e na descrição eu vou deixar links para tudo. Às vezes a descrição não é grande o suficiente para eu poder deixar links para tudo, mas tudo o que eu conseguir eu vou deixar links. Este, então, é no I.C. Smooth Bronzer. O meu tom é o Sunny. Este é mesmo muito, muito parecido ao Hoola Bronzer da Benefit. Completamente matte. Este da Rimmel Natural Bronzer é muito, muito bom também. Matte. E este, para além de ter proteção solar 15, que obviamente não é muito, portanto, tem que usar proteção nem mesmo, mas ajuda. Este, para além disso, é waterproof. É o único bronzer waterproof que eu tenho. E este Bahama Mama eu adoro. E é aquele bronzer que é escuro, mas é construível. Ou seja, eu consigo aplicar tanto numa pele muito clara e aplicar menos quantidade, como consigo aplicar já numa pele média escura. Este tom é muito bom. Bahama Mama. E a fórmula também é maravilhosa. E lá está. Ele é muito pigmentado. E vocês, ele não está a parecer tão escuro na câmera quanto é, mas ele é um bronzer bem escuro. Muito, muito bom. Podem comprar na Makeup Beauty esta marca. Depois, em termos de duos, assim, coisas que têm várias coisas. Coisas que têm várias coisas. Este duo da Wet n Wild é muito bom, que é o Mega Glow Contouring Palette Contour. É o tom do Tchadela. É o meu, mas eles têm vários tons. Aqui lá está, tem mais uma vez um tom banana para iluminar e fixar debaixo das olheiras. E aqui deste lado tem um bronzer que é completamente mate. Muito, muito bonito. Depois, têm também estes duos da Elf, que são a imitar. São dupes, literalmente, dos duos da Nars, que têm o Laguna Bronzer e o Orgasm Blush. Este é o Contouring Blush and Bronzer Duo. O meu é no tom sem telúcia. E isto eu acho que vocês conseguem encontrar no Filinique, se não me engano. E lá está. Tem um dupe do Nars aqui. Lars Laguna de um lado e o Orgasm do outro. Maravilhoso. E por fim, dos trios mais conhecidos de sempre, que são os da Sleek Face Form Contouring Blush Palette. O meu já não tem blush porque eu achei que partiu-se. Mas isto então traz três produtos. Portanto, um iluminador no centro, um bronzer mate e um iluminador metalizado. Muito, muito bonito. E por fim, em termos de bronzers, que são assim mais com glitter, mais iluminadores. Butter Bronzer é um clássico. Este não tem propriamente glitter que se veja, mas ele dá uma iluminada na pele. Ele, assim a olho nu, é mate, mas na pele fica luminoso. É um bronzer maravilhoso. Este vocês têm também na Make Beauty da Vida. Tem vários tons. A fórmula é muito fácil de trabalhar. Mesmo para a malta que tem um bocadinho medo de bronzers. Este é mesmo Butter Bronzer. É como uma manteiguinha a espalhar e fica muito bonito. E o cheiro tropical é absolutamente maravilhoso. Depois ainda da Soap & Glory, porque já sabem que eu adoro Soap & Glory. Este Solar Powder também adoro. Este tem dois lados. Tem um lado mate e um lado que tem tipo glitterzinho shimmers. Que a mistura dos dois tons fica perfeita. Claro, se quiserem só utilizar o mate, têm deste lado. Se quiserem só utilizar o glitter, têm deste. Por acaso, acho que disse ao contrário. Já, não. Glitter deste lado, mate deste lado. Mas eu gosto mesmo é de utilizar os dois misturados. E acho que fica maravilhoso. E por fim, uma descoberta mais recente. Os bronzers. Color Icon Bronzers da Wet n'Rod. Eu tenho dois, tenho um que é mate e um que é iluminador. Portanto, que tem glitterzinho. Então, o que tem glitters é o Ticket to Brazil. E o meu outro, que é o primeiro, que é mate, é o... Por acaso, eu não sei se ele é mesmo mate. Não, ele é mate, sim. É o What Shady Bitches. Packaging, ok, não vale grande coisa. Packaging da Wet n'Rod não vale grande coisa. Mas o produto em si é maravilhoso. Tem vários tons super barato. Tem a opção de mate ou com glitter. E lá está. São maravilhosos. Há poucos supermercados que têm Wet n'Rod. Portanto, eu aconselho comprar online nos Mac e Beauty's da vida. De seguida, passamos para blush. E aqui, honestamente, blush é uma coisa que é fácil encontrar barato em quase todas as marcas. É difícil fazer um blush mau, to be honest. É fácil fazer bronzers maus e iluminadores maus. Mas blush é difícil. Tenho aqui algumas sugestões. Sem dúvida que no meu top 3, vá, estariam estes. Millennium Baked Blushes. Estes ficaram famosíssimos por causa do tom luminoso que é este aqui. Que a Niki Tutorials adorava há uns anos atrás. Tem vários tons. Com glitter, sem glitter. Mais metálicos, menos metálicos. São muito baratos. Ai não, Mac e Beauty. Depois, o Wet n'Rod também. Lá está a packaging que não vale nada. Mas os tons em si são muito bons. Vários tons. Performance boa. Este, por exemplo, é um dupe do Orgasm. Mas eu, por exemplo, não gosto do Orgasm da Nars. Que é estranho porque eu amo tanto Nars. Mas o Orgasm não é a minha cena. Este, ao ser dupe, consegue ser melhor do que o Orgasm da Nars. E depois, ainda numa top 3, os blushes da H&M. Vocês podem comprar isto fisicamente. Mas eu acho que online vocês conseguem ter acesso a mais tons. Este, no caso, é o Tom Apricot também. Que é o meu estilo de tons favorito. Mas, sem dúvida que estes blushes são muito bons. E valem completamente a pena. A seleção de tons da H&M é qualquer coisa de espetacular. Este Sleek Trio, eu quase não o usei. Comprei na altura, quando fiz o meu kit. E tem uns tons que eu não uso muito em mim. Eu gosto mais de usar estes tons, por exemplo, em pele mais escura. Porque é muito vibrante. Mas, pronto, tem vários tiros com vários tons. Este, por exemplo, é o Pink Sprint. Traz 3 blushes de H&M, que também custa à volta dos 10€. Os blushes são ótimos. E, por fim, os Matte Touches da Essence. Que, para lá, são super baratos. O packaging não vale nada, mas as cores são boas. O preço também. E a fórmula também. É um bocadinho empoeirada. Diria que é a mais empoeirada destas todas. Mas, sinceramente, são ótimos para o preço. Por fim, temos que falar de iluminadores. Tenho estas paletas da Sleek, que são maravilhosas para o preço delas. Eu tenho a Precious Metals e a Solstice. Iluminadores tanto em creme como em pó nestas paletas. São magnéticas. O packaging é muito bonito. Elas ficaram super famosas há uns anos também por causa da Niki Tutorials. Paletas iluminadoras da Sleek são ótimas. Há 3. Eu tenho 2 das 3. E acho maravilhosas. Tem aqui vários tons. Há disponibilidade de freguês. E acho maravilhosas para o preço. Depois, em termos de iluminador líquido barato, ultimamente tenho utilizado muito este Glow Cherie da L'Oreal e gosto muito em termos de iluminador líquido. Às vezes misturo com a base, outras vezes uso como iluminador antes de pôr a base. E muitas das vezes uso por cima da base e fica top. Depois, obviamente, as típicas tiras, as Shimmer Bricks. Na altura, eu acho que quem lançou esta tendência foi a Bobbi Brown. E depois a Revlon fez um knock-off. E acho maravilhoso. Lá está. Se quiserem, sim, uma coisa baratinha, mas que não seja demasiado iluminadora, nem demasiado metálica, nem demasiado glittery. Isto é muito bom e super barato. E não acaba por nada. Eu já usei montes de vezes e tenho isto há anos. E dura, 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 dura. Também um wikon há muitos anos. Mary Luminizer da The Balm. Este iluminador é icónico, principalmente para peles mais claras. Também vocês têm a Cindy. Cindy Luminizer também é muito bonita. É um tom um bocadinho mais escuro, para peles mais médias. Estes são ótimos da The Balm. O packaging é super giro, super vintage. E os iluminadores são, na verdade, muito, muito bons. Principalmente para o preço. Claro, Colourpop. Colourpop é vida. Os Super Chalk Highlighters são ótimos. Têm uma textura que não é a mais intuitiva de trabalhar, porque são um híbrido entre um creme e um pó. Mas os iluminadores são maravilhosos. Eu tenho o Stoll The Show, que é mais esbranquiçado. E o Flexitarian, que é mais champanhe. São maravilhosos. Obviamente, Colourpop é aquele filme que a gente já sabe para se encomendar. Mas se encomendarem, estes são, sem dúvida, um must-have e achado online, for sure. Aliás, tudo o que é Colourpop é um achado online, I'm so sorry. Mas é a realidade. E depois temos, então, Revolutions. Estes são adições mais recentes à minha coleção. Se quiserem um dupe do DaFenty, aquele Diamond, Diamond não sei das quantas. Este da Revolution é um dupe, que é o Glass Crystal Illuminator. Que vem assim. Na verdade, não só é um dupe do DaFenty, como também é um dupe do DaLunar Beauty do Manny Amiway. Mas é um iluminador bom. Vale super o preço. Muito parecido, lá está, ao Diamond DaFenty. E este da Revolution, que a Sara me mandou, também gostei muito. Este é o Highlighter Reloaded e é o tom Dare to Divulgue. Parece uma... tipo um lençol. E é o Rose Gold Champagne, mais bonito de sempre. Não é nada caro. Vocês conseguem comprar nas Makeupities da vida. E depois, temos coisas que eu já falei nos achados do supermercado. Mas lá está, que vocês podem encontrar online mais barato. Portanto, vou deixar nas mesmas sugestões. Catrice High Glow. Este assim que é baked, cozido. Tem assim este relevo para cima. Eu gosto muito deste. Este é um bocadinho mais glitter do que propriamente metalizado. Mas é muito bonito. Depois, Wet n Wild Mega Glow. Estes são super famosos. Again, os packagings do Wet n Wild não valem nada. O meu já nem fecha, nem prende, nem nada. Se quiserem um iluminador que seja Rose Gold perfeito, este é o tal. Este é o Precious Petals e é mesmo um Rose Gold. Vocês não conseguem perceber se é dourado, se é rosado, se é champanhe, o que é que é. Fica perfeito na pele. Em termos de tom, eu acho que este é de todos os que eu estou a mostrar aqui. O meu tom favorito de todos. E depois, se quiserem um também Rose Gold, mas mais pouco cobre, mais pouco gold. O Master Chrome também da Maybelline, que também é ótimo. Vocês conseguem comprar, lá está, estes três. Tanto encontram em supermercado como online. Mas se comprarem online, provavelmente fica mais barato. E ficam aqui as opções. Ok, e por fim, para terminar, tenho quatro sprays fixadores para falar. Catrice, todos estes. Este foi o que eu experimentei mais recentemente, no meu vídeo de primeiras impressões, que eu vou linkar aqui em cima para quem ainda não viu. Que este é o novo, este é mesmo novo. Shake Fix and Glow Spray, que é hidratante, iluminador e tem extrato de ananás e catos. Flor de catos. Vocês agitam e ele fica assim com um metalizado muito, muito bonito e deixa-vos a pele super iluminada. Este é o spray iluminador barato, ponto. Os outros da Catrice também são bons. Tenho o Long Glassing e tenho o Matte Finish. Não noto grande diferença entre estes dois, mas ajudam a maquilhagem a durar mais tempo. A Catrice já tem vários diferentes, que fazem coisas diferentes. E depois, por fim, em termos de longa duração, tenho um que não tenho agora neste momento, que é o Millennium Make It Last, que está sempre escutado em todo lado. Eu tive dois já há uns anos e depois nunca mais consegui apanhá-los. Este, eu diria que é o que dura mais tempo, que faz a maquilhagem durar mais tempo, ponto. Ainda dura mais do que este. Este também é um dupe. Estes dois, tanto o da Millennium como este, são dupes do Urban Decay All Nighter, que é sem dúvida o spray fixador que faz a maquilhagem durar mais tempo. Estes dois são muito semelhantes, fazem os dois mais ou menos a mesma coisa. Mas acho que entre este e o da Millennium Make It Last, este aqui faz a maquilhagem mesmo durar mais tempo. Se conseguirem Make It Last, é o meu favorito, mas este também é ótimo. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Se já vos comentaram algum destes produtos, se algum destes é dos vossos favoritos, quero que me digam aí embaixo nos comentários e obviamente quero as vossas recomendações de achados online nestas categorias, pó, bronze, blush, iluminador e sprays fixadores. Quero muito saber os vossos favoritos aí embaixo nos comentários e espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o canal e ativar o canal e ativar o canal.